Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre as novidades do Fortnite. Toda vez que eles lançam uma atualização, acaba vazando novas skins, né? E novas paraquedas, também novas mochilas, picaretas, que vão entrar em breve na loja, né? Todo dia a loja atualiza, né? A cada 24 horas, às vezes, né? Algumas skins que são novidades ficam 48 horas. Então, eles conseguiram encontrar duas, quatro, seis novas skins. Encontraram também, se eu não me engano, três picaretas. Encontraram também dois paraquedas e também duas mochilas. Eu vou mostrar pra vocês agora no vídeo, tá? Então, começando aqui pelas duas primeiras que tem temática, né? Óbvio, de super-heróis e vilões. Dá pra perceber que essa aqui é a versão feminina da skin masculina, que já entrou na loja faz um tempinho. Particularmente, eu sempre prefiro comprar skins femininas, né? Nos jogos. Então, essa aqui eu gostei muito mais do que a masculina. E o Fly Trap, também gostei bastante, galera. Ficou bem interessante esse vilão. Ficou bem bonita a skin. Vamos ver como é que ela vai vir completa depois do jogo. Aí eu analiso e vejo se eu compro ou não. Mas, bem legais as duas. Agora, passando pras próximas, temos aqui ladrões, cara. Masculinos e femininos. Então, ficou bem interessante. E depois eu vou mostrar as mochilas pra vocês. Vocês vão ver que tem mochilas que eu acho que vão vir com essas skins, cara. E vocês vão gostar. Eu, particularmente, gostei bastante também. Passando aqui pras outras duas skins que mostraram, são os jogadores de basquete. Feminino e masculino também. Gostei da personagem feminina. Por enquanto, aqui dessas aqui, eu acho que três skins eu compraria. Três skins delas eu compraria. Agora, passando pras picaretas. Temos aqui uma picareta com uma planta que eu esqueci o nome dela, mas é bem familiar. Parece uma planta mesmo. Temos também aqui uma cesta de basquete. Interessante. Gostei dessa picareta, cara. Eu gosto do Fortnite que eles fazem coisas muito escrotas, assim, sabe? Tipo, sem noção. Como, por exemplo, botar agora um carrinho de supermercado nesse novo patch. Então, cara, ficou sensacional. O jogo é sensacional, né? Eles sempre trazem essas novidades bem bizarras, assim. Temos também aqui uma picareta de coruja. E do lado aqui, a gente tem tipo um quadro que eu não sei se vai ser uma picareta isso. É meio estranho, eu não sei. Se alguém souber, comenta aí o que é esse quadro aqui. Agora, passando pros paraquedas, temos aqui o de basquete. E um que tem, parece, umas plantinhas ali carnívoras na lateral. Deve ser combinando com aquela picareta que parece uma planta também. Agora, na parte das mochilas aqui, galera. Eu quero que vocês comentem se esse cofre vai ser uma mochila ou não. Ou se é outra coisa, se é algum item no jogo que eu não conheço. Mas comenta aí. Porque se for mochila, tá sensacional. Já pensou andar pelo jogo com cofre nas costas, velho? Ia ser muito da hora. Eu gostei das duas. Se forem duas mochilas, eu gostei bastante. Uma eu sei que é. O cofre eu não sei. Vocês comentem aí se vocês acham que vai ser ou não. Então, tem também aqui alguns novos emotes, né? Como danças e tal. Então, tem basquete, bug down, laut e zip. Então, são quatro danças aí. Quatro emotes novos chegando. A gente não tem imagem deles ainda. Mas fiquem sabendo que tem quatro chegando. Então, bastante novidade, galera, entrando no jogo de cosméticos. Sempre eles estão criando coisas novas e atualizando a loja. Então, fique ligado. Em breve, isso entra na loja e você pode comprar. Lembrando, se inscreve aqui na Central se for novo para mais vídeos de Fortnite e também de outros jogos. Então, até mais. Fui!